Bernardo Sousa conseguiu garantir verbas para fazer o restante campeonato nacional de rally. As negociações decorreram durante o rally de Portugal. Bernardo Sousa volta aos comandos de um Ford Fiesta versão RRC, uma versão para o europeu, campeonatos nacionais e regionais. O madeirense vai poder continuar a lutar pelo título nacional com a concorrência de Pedro Meireles e de Ricardo Moura, ambos a tripular um Skoda Super 2000. Obrigado.